Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, eu sou o Yaukai. Bem, o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, e no caso Filosofia Social. E também, por terceiro segmento, a quarta infância. Sendo bem sincero, eu tô exausto. Mas vamos tentar fazer esse vídeo do melhor modo que Sain. Sain, sai tosco, bom, não é o primeiro vídeo tosco que eu já fiz na minha vida, não vai ser o último. Sai muito, muito tosco, mas o quê? Enfim, vambora. Filosofia Viva, Filosofia Social, quarta infância. A quarta infância é dos 13,5, 14 anos, mais ou menos, eu tinha definido o fim da terceira infância mais ou menos aí, até os 18, que é a idade, bom, no Brasil, a idade adulta. Tem país que a maioridade é antes dos 18, eu não sei qual, e tem país que a maioridade é pós-18, e eu também não sei qual. Tem alguns que variam, 18 anos é a maioria da maioridade, mas 21 é a maioridade para certas coisas. Tem essas pequenas, assim, gerências das faixas etárias. Eu não sei quais países fazem o quê com o quê. Eu vou trabalhar aqui na quarta infância com o Brasil, que é dos 13 aos 18, dos 13,5 aos 14, aos 18 anos, essa faixa etária é conhecida como adolescência. Quando o indivíduo, ele desbrava-se dos seus... Ele se... desbrava-se? Não. Também desbrava-se, mas... Ele abandona, entre aspas, ou ele se desapega dos seus apetrechos mais infantis. Nas estruturas infantis de brincar, nas estruturas infantis de visão de mundo, ele se torna um mini-protótipo de adulto. Um pseudo-adulto. E esse pseudo-adulto vai ser um pseudo-adulto para o resto da vida. Você descobre nos próximos filosofias vivas de filosofia social. Mas esse adulto, adolescente, ou miniatura de adulto, ou protótipo de adulto, o que ele faz? Mas ele age como um adulto deveria agir. Com pouca potência, mas age. O que eu quero dizer com isso? Que ele já está introjetado nas responsabilidades, introjetado nos desejos, introjetado nas ambições, nos desejos gerais, introjetado nos valores, introjetado na defesa de ideias, na defesa de teorias, na defesa de verdades. Ele já se comporta, dos 14 aos 18, começa a se comportar como uma pessoa que a gente conversa, enfim, se comporta como uma pessoa que tem idades avançadas, e que a gente conversa quando a gente já tem 20 e poucos, 30 anos, 40 anos. Ou seja, ele já tem ali o embrião de complexidade. Se ele é complexo, é uma coisa que você vai agradando. Tem adolescentes extremamente complexos, com temas que eles dominam infinitamente melhor que muitos adultos, porém, em âmbitos mais, digamos, de mundo, de que exige acúmulo, exige experiência acumulada. Como política, como moral, como filosofia. Esses campos que exigem que você tenha uma imersão neles por anos, ou por pelo menos um bom tempo, mesmo que não demore anos. Que é a especialização de um adulto. que é normal. Adultos são especializados. Tem alguns que são especializados em várias coisas ao mesmo tempo. Tem. Mas em geral é em umas 5 coisas. Tipo, é... Duvido que eu comece a falar com um sociólogo aqui de videogame. Às vezes tem um sociólogo que joga videogame. Mas... Digamos que é mais fácil ele ser bom em filosofia, em sociologia, em academicismo, em política. E talvez ele não esteja jogando um novo jogo da onda. Ou da moda. Talvez. Acontece de jogar? Acontece. Mas talvez ele não jogue magic. Talvez ele jogue magic. Ou, quer ver uma coisa que ele talvez não faça mais? Jogar bola. Talvez ele não saia na rua com os amigos e jogar bola. Talvez faça isso também. É muito estranho você definir um padrão. Mas a pegada é adultos se tornam engessados. Concretados. A rotina de um adulto é alienada. Mais do que a de uma criança. Mais do que um adolescente. Porque o adolescente está num processo de descoberta. Ele é jogado no mundo. Principalmente na escola também. Mas jogado no mundo para ele observar as possibilidades de transformação de si mesmo. E conforme ele vai envelhecendo, ele vai se transformando nisso. Já na pré-adolescência, mas na adolescência mais ainda. Ou seja, se ele é um religioso, ele vai se tornar um religioso de fato e vai defender essa religião até muito tempo. Talvez ele mude, talvez não. Se ele é um adolescente revoltado, rebelde, ele vai expressar isso. Ele vai ser contra as leis, contra as regras. Ele vai ser irritante às vezes. Vai ser uma pessoa que pode ser até violenta em certo sentido. Ou ao menos mal educada. Ou talvez... Se ele pode ser muito educado, muito polido. Mas com certeza um anarquista em protótipo. É um cara que além... Pode ser um ótimo questionador. Ele pode ser uma pessoa muito intuitiva ou astuciosa. E já pegar as falhas dos sistemas, pegar as hipocrisias, pegar... Enfim, adolescentes eles de fato são muito complexos. Só que eles são complexos no sentido de que eles são protótipos adultos. Eles não são complexos no sentido de que eles são crianças potenciais que veem o mundo de maneira muito fluida. Eles veem o mundo de maneira determinada. E eles conseguem através do entendimento do sistema, do entendimento do movimento das peças, descobrir as jogadas. E descobrir quais os erros das regras. Quais as falhas nas jogadas. E através disso jogar de fato. Eles aprendem a mimetizar, a entender os sistemas, reproduzir os sistemas e dar checkmate, dar várias jogadas diferenciadas ali no tabuleiro de uma vida adulta. Então eles são enfrentativos. eles batem de frente com aqueles que estão hierarquicamente acima deles. Às vezes. Muitas vezes também, por já ser um processo de domesticação a longo prazo, eles são, alguns adolescentes, falando de maneira genérica, que eu falei que o vídeo ia ficar meio ruim, eu tô meio cansado demais pra falar, mas enfim. Muitas vezes, em vez de ele bater de frente, ele se torna defensivo. que a gente chama de uma pessoa que é mais introspectiva, mais voltada pra si mesmo ou crítica sem expressar. Uma pessoa tímida. Uma pessoa que não se coloca em perigo ou não se coloca em conflito. Pode ter também. Tem muito adolescente que abaixa a bola, observa, tira suas conclusões, segue o jogo e se vira. E aprende a cumprir papel. O que é cumprir papel? Ser profissional naquilo que é exigido de você. É quando você já tá tão automatizado e tão mecanizado mesmo, no sentido forte da palavra. Em parte, a seguir o roteiro que você sabe o papel que você tem que interpretar, o que você tem que fazer e você faz aquilo que você tem que fazer, consegue os benefícios ou os malefícios do resultado disso e segue em frente. Porque você já entendeu como é que funciona também. Então você pode ser uma pessoa que bate de frente pra mudar o sistema, pra rebelar as suas emoções, pra, enfim, expressar a si mesmo ou você pode introjetar isso também, seguir as regras e, às vezes, mimetizar ao ponto onde você se torna extremamente domesticado e dócil. Tem muito adolescente que pode ficar dócil ao sistema e seguir a linha. Seguir a linha do quê? Conseguir emprego, fazer algum tipo de formação específica, conseguir um futuro. Se for muito rebelde e é isso que acontece com as pessoas que são muito rebeldes, elas são excluídas. Rebeldes que são rebeldes que não conseguem ser dóceis, não conseguem seguir as regras, eles começam a tombar as peças de maneira aleatória e tem punição. O que é uma punição? É ir mal na prova, é não passar no vestibular, é ser um empregado subalterno, braçal, é ser um empregado descartável, uma engrenagem de um supermercado, desculpa, pessoas que trabalham no supermercado, mas pessoas que trabalham com funções facilmente substituíveis, pessoas descartáveis. Isso no futuro e também no finzinho da adolescência, às vezes, você começa a trabalhar antes de virar adulto, adulto entre aspas. Então, é um processo de maturação de um embrião adulto e ele está em um grande conflito, um enorme conflito. A adolescência é uma fase de rebeldia que é ou não aprofundada nos anos 20, na década de 20 a 30, que é a fase da descoberta, principalmente, quando você... A fase da adolescência também é uma fase da descoberta, só que é uma descoberta um tanto quanto imatura. A fase dos 20 aos 30 é uma descoberta mais esclarecida, alienada, às vezes, mas no sentido de que você experimenta. Com a adolescência você é reprimido ainda, você não sabe se experimenta ou não experimenta. Alguns experimentam no sentido de experimentar a vida, qualquer coisa. Também a vida sexual, porque adolescente é pulsão hormonal pura, é hormônio a flor da pele. Então, adolescente transa, adolescente tem contato, ele descobre o que significa ter um corpo, o que significa ser tocado, o que significa ceder ou querer o corpo alheio. se você é masculino e tem a cultura em volta, o machismo em volta, você se torna um grande conquistador, entre aspas, colecionador, entre aspas, um aglutinador, tenta, pelo menos, ser esse tipo de pessoa e efetivar atos físicos. Se você é um machinho alfa padrão. e você é convidado mesmo, você é ensinado a fazer isso, você, enfim, é o caminho do negócio, revistas, pornografia, indústria cultural, indústria de comportamento das pessoas, você se torna um mini adulto e mini adulto tem esse tipo de relação. Às vezes, engravida alguém na adolescência e isso acontece com certa frequência. quanto mais você tiver, quanto menos educação sexual você tiver, quanto mais você for um rebelde ou alguém ingênuo e não orientado ou orientado de maneira onde você repele a orientação, ou seja, um contraventor, você tende a reproduzir consequências inevitáveis de um contraventor que quebra as regras do tabuleiro. Quebrar as regras do tabuleiro é assumir riscos. Assumir riscos é ter consequências. Consequências é ser pai, ser mãe na adolescência. Consequências é usar drogas na adolescência pesadas e ficar até viciado às vezes. Consequência é você, de acordo com o seu sistema social comunitário, você ceder a tensões ou a tentações como roubar, como agredir, como... Se você tiver necessitado mas for um excluído da sociedade, às vezes você é convidado a fazer isso porque você está na miséria, na desgraça e é tão doloroso ser alguém no mundo, é tão doloroso ser invisível, é tão doloroso ser taxado de burro ou ser inferiorizado o tempo inteiro na escola, na sociedade, pela família, pela classe média, enfim, pela posse material que você não tem, sendo pobre, pela cor de pele, pelo sexo, gênero, pela opção sexual, você sempre é agredido. então acontece às vezes de você ser a bola de neve, a violência gera violência aquele que volta à agressão. Você volta à agressão para a escola, na escola, nos professores, nas pessoas ao redor, nos adultos ao redor, você volta à agressão nos amigos, nos colegas ao redor, nas pessoas mais frágeis, aquela coisa que você já fazia na pré-adolescência até um pouquinho, quem sabe, na segunda infância ali, que é uma infância de conquista de ego, de aprendizado de hierarquia. Então, na adolescência, você de fato exprime isso, porque você ganha poder, você entende o que é poder, você gerencia o seu poder e gerenciar o seu poder é ser você mesmo. É ostentar a sua força, ostentar as suas ferramentas de gerência, as suas ferramentas que dominam e ajudam você a dominar a sua subsistência psicológica, subsistência intelectual e subsistência física mesmo, que é concretizar a sua realidade, concretizar aquilo que você quer. em todos esses âmbitos que eu falei antes. E os valores também, embutido de família, os valores sociais, tudo isso é uma gama de influências enorme que vão irradiar sobre você. Muitas vezes você pode mudar de rumo, porque adolescentes ainda têm uma plasticidade grande, tipo, você tem um grande tutor, um grande professor, um adulto exemplar, e um ano para o outro, ele muda de... do avesso, assim, de 6 para 12. Qual a palavra? É 880. Ele vira de 8 para 80. Entendeu? O meu racismo está meio lento hoje, por causa da desolução. Então ele vira de 8 para 80. Então a pegada é... É extremamente plasmático ainda. Ainda dá para você se transformar e se moldar em outras estruturas. A adolescência é uma fase que, embora ela seja um princípio de definição, uma espécie de trampolim para as consequências da... Enfim, de você ser abandonado, de você se tornar autônomo, ou ao mesmo... Não que seja plenamente autônomo, mas responsável pelos seus atos e, em grande parte, não protegido pelos adultos, ou pelos que a gente chama de adultos, pelas pessoas mais velhas. Você perde a gama de proteção, é tratado com outro patamar e tem que assumir riscos tem que assumir função social. Se você não assumir função social, você assume a função social de excluído. Você pode virar morador de rua, dependente químico, pode ter algum problema emocional, ou algum problema, tipo, borderline, psicológico, ou conflitos devido ao bullying, devido ao sofrimento, devido às pressões na primeira, segunda e terceira infância. Na segunda, terceira e quarta infância... Primeira, não. Segunda, terceira e quarta infância, que é a adolescência. Ou seja, tudo isso vai aglutinar e vai dar no molde perfeito do caos, que é o ser que está literalmente observando e sendo afetado pelos meios ao redor, que é a sociedade, que é o adolescente na sociedade. Então, todos os distúrbios psicológicos assomam com grande força na terceira e na quarta infância, na quarta infância. Ou seja, quando você é adolescente. Então, ali na quarta infância, quando você é adolescente, todos os males psicológicos, às vezes também biológicos, né? Porque você pode ter distúrbios mecânicos que vão florescer junto ao amadurecimento do seu cérebro. Então, você pode se tornar uma pessoa diferenciada devido a isso também. Tirando outras características, como o autismo, outras coisas mais complicadas, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque é muito mais complexo. Mas, em termos gerais. Então, a adolescência é quando você floresce para o mundo. Literalmente. E cai no mundo. Você cai no mundo não de pé. Você cai rolando o barranco abaixo. Porque varia muito de onde você está. Se você é rico ou tem bens, se você é classe média, classe média alta, você cai bem. Enrola pouco. Você não sofre tanto, assim, a transição, a zona de transição entre a completo amparo dos outros para o desamparo absoluto. O próximo absoluto. Está aqui. Hoje em dia, a gente vive muito na família por muito, muito tempo. Então, o desamparo absoluto nunca é realmente absoluto. Estou dizendo ele aqui no sentido de que você não consegue mais ser aquilo que você era antes. Ou seja, você sai de uma zona sistemática de maturação e vai para outra ambientação onde você é conduzido a ser um membro social ativo. Na adolescência, até o fim da adolescência, você ainda é respeitável que você seja um membro social passivo. Na adolescência para frente, na vida mais de idade avançada, você tem que ser ativo na sociedade. Ou seja, você vai produzir, você vai ajudar a gerir e a cuidar dos mais novos. Você vai ter trabalho direcionado para o tecido social. e no tecido social, fazendo parte do tecido social. Você, de fato, vai ser uma célula fundamental para o funcionamento da comunidade. E isso é vida adulta. Célula fundamental para o funcionamento da comunidade. Às vezes, demora um pouco mais. Às vezes, você é carregado um pouco pela família. Às vezes, fica fazendo faculdade ou cursinho e não trabalha. Às vezes, você é carregado pela família até os 40 anos. Acontece muito no Japão isso com a nova geração de Rikomoris excluídos que não trabalham, não são formados. São aqueles... Tem uma sigla para isso, né? São os... Ah, eu não lembro. É não empregado, não trabalhando, não estudando, não empregado, sem futuro. É NITO, acho. É NITO a sigla, se não me engano. Que é um adolescente, adulto ou adolescentão, né? Um Rikikomori. Às vezes, Rikomori, às vezes, não. Também. Você pode não estar fazendo nada e viver na família como uma espécie entre aspas, bem entre aspas de parasita. Cheio de seus problemas, cheio de seus conflitos e não conseguir se misturar na sociedade, se adaptar à sociedade. Você não funciona. Eu sou um pouco assim. Só para esclarecer, eu sou um pouco assim. Eu não funciono na sociedade. Eu consegui um trabalho público, então eu me viro. Mas eu não funciono na sociedade. A adolescência é quando os traumas se tornam o mesmo que eu disse junto às emoções hormonais, as emoções... Emoções mesmo, né? Tirando os hormônios também. É quando você joga como se você tivesse... Vou usar a metáfora de vômito, mas você vomita a si mesmo, sabe? Você tira a sua pele. É como se você mudasse de pele. Jogasse sua casca fora. e saísse do ovo, saísse do berço. É mais ou menos essa fase. É a transição final para um mundo onde você é responsabilizado e é cobrado. É mais ou menos essa pegada. Então, é uma fase muito, mas muito agoniante, porque você está se preparando para isso e você sabe que você vai se machucar, você sabe que você vai ter que fazer alguma coisa e a sociedade está ali observando você falando que você vai ter que fazer alguma coisa e você não sabe o que fazer. Você está confuso. Você não sabe o que você quer. Você nunca fez nada na vida. Você nunca trabalhou de nada na vida. Algumas vezes sim, algumas vezes você tem alguma ideia, mas tem as esperanças. Eu quero... A quantidade de pessoas que eu perguntei para os meus alunos e falaram que eu quero ser médico é tipo... Teve uma sala que foi até engraçada. Tinha oito alunos só porque estava em pandemia, mas seis deles queriam ser médicos. Seis dentre oito médicos, porque eu não sei. É meio ridículo assim. Todo mundo queria ser médico. Eu não entendi. Eu simplesmente não entendi. Mas é uma profissão de renome na sociedade. Não queriam ser advogados, não queriam... Também tem pandemia, tal, não sei. Talvez tenha algum tipo de empatia, mas eu sei que eles também a maioria não vai ser. A maioria ali vai ser periferia, a maioria não vai ser nada. Vai ser alguma coisa, mas não vai ser nada do que eles desejariam ser. porque o processo é complicado, para você chegar onde você quer. Mas não é possível, isso é complicado. Mas enfim, aí a pegada é... A adolescência é realmente essa fase onde você já tem toda essa carga de ser um protótipo de religioso, não no sentido de ser religioso, mas no sentido de que você defende dogmas, você defende valores. N valores. E você já defende uma realidade, você começa a defender uma realidade, você se reveste de uma realidade junto à identidade que você tinha criado anteriormente. Aquela identidade que era uma casca, agora ela vai sendo constantemente preenchida pelos conteúdos. Você define se você gosta de anime ou mangá, você define se você gosta de rock ou de pagode ou de funk, você define se você gosta de livro ou se você gosta de série, você define se você gosta mais de área da humana, da exatas ou da biológicas, você define se você gosta de trabalho braçal, se você é militar ou não. Tudo isso vai meio que se definindo ali nos 17, 18 anos. Quando você sai da escola, você é uma... Aí você não definiu ainda, você não tem certeza, a maioria não tem certeza do que está definido. O que acontece é que você vai na base da experiência, na base da ciência, do experimento, do erro, do teste, cair no mundo. Você cai no mundo. Como eu falei, você vai cair rolando no mundo. Depende de onde você está, da fase social de universidade, se você é rico ou não, você rola menos. Mas você vai cair rolando mesmo, se estrupeando no mundo. Vai procurar um emprego, às vezes vai ficar nesse emprego por um ano, dois, três anos, vai fazer uma faculdade, vai estudar um... Então, já é a fase que eu vou falar no outro vídeo, mas esse processo de capote, que é um processo de capote, é extremamente incômodo. Eu chamo até de limbo, que é a fase do limbo. Eu passei dos 17 aos 22, quase 23 no limbo. Na verdade, até as 22. Foi 17 às 22. Eu fiquei um bom tempo no limbo, onde eu não tinha emprego, fazia curso aleatório para lá e para cá sem saber o que eu estava fazendo. Não era burro nem inteligente, era mediano, medíocre na sociedade. É a fase do limbo que eu tive. Mas também para o próximo vídeo, que é a outra fase, que é a quinta fase. Essa aqui é a quarta, a quarta infância. voltando. Então, adolescente, essa fase extremamente enérgica, com muita energia, com muita confusão, com muita novidade, com muita ambição. A ambição está no máximo na adolescência. Você quer tudo, você quer o mundo, você quer agarrar mais do que você quer, morder mais do que você pode mastigar. Entendeu? Essa é a metáfora. E você está ali naquele ambiente ele é opressivo, que é um ambiente social em todas as instituições sociais. Muitas vezes você é abandonado por segmentos ou instituições particulares, tipo, uma ou outra te abandona, a família pode te abandonar, ou a escola pode te abandonar, ou o governo pode te abandonar, entre aspas. É uma fase muito conflitiva. Eu sei que esse vídeo está bagunçado, mas eu já tinha falado com a tua exaustão. Mas já terminando já. É uma fase muito dolorosa mesmo. Para os homens e para as mulheres, ou também para as pessoas que estão descobrindo se são homens ou são mulheres. Que você não sabe ainda, né? Ou se tem atração por quem também. Tem uma pulsão hormonal sexual enorme. E uma... É quando você é muito bobinho, é quando a ingenuidade ela aparece com muita força, aquela ingenuidade violenta, sabe? Onde a pessoa ela é estúpida e acredita que a sua estupidez não tem problema. Você se defende muito. Você defende muito aquela casca que você formou na pré-adolescência. Você defende muito aquela casca. Aquele conteúdo. E nisso você tem muitos conflitos. É uma fase extremamente conflitante. Mais conflitante que as outras. Bem mais conflitante que as outras. Como eu falei, ou você é muito adestrado e muito dócil, ou você é mais excluído, entendeu? Depende muito do contexto da relação de forças da família com o meio ambiente de ensino mesmo, que é a escola. Varia muito. A escola é muito central nessa época. E se você está fora da escola, já é pior ainda. Quer dizer que você já está no mundo adulto. Então, o adolescente que já está no mundo adulto, ele já não é mais adolescente. Ele já é a quinta fase. Ele já é a pessoa com mais idade. Ele já foi cortado pela raiz ou pelo caule. Essa fase. É uma fase que pode ser pulada, de fato. A terceira e a quarta infância muitas vezes eram puladas há algum tempo atrás. Tipo, minha mãe mesmo trabalha na roça desde os nove, oito. Desde novinha. Ou seja, já fazia trabalho de adulto. Já não tinha infância. Era uma infância melancólica. Uma infância miscigenada. Com palheta de cores do mundo adulto. Era um escravo infantil. Era um trabalho infantil. Um escravo infantil. Então, na adolescência é muito fácil você abandonar a escola e cair no mundo para conseguir um mínimo de dignidade na vida. Trabalhar para ter dinheiro na casa. Isso nos países de sociedade decadentes como o Brasil. Sociedades mais estruturadas você fica na escola e você até tem uma zona de transição mais longa onde a adolescência se propaga. Aliás, a adolescência se propagar dos dezoito até mais até ficar... Tem a propagação da adolescência da infância hoje em dia. que é deixar tardio a transição estender distensão desse momento. O que é uma distensão desse momento? É continuar se comportando como se você estivesse na terceira ou na adolescência ou na quarta infância. Na terceira infância no caso na pré-adolescência. Então, se você continuar distendendo esse período e se comportando de maneira juvenil que é a fase onde você vai muito para a festa que você vai muito que você se diverte muito que é dos dezoito aos vinte e cinco que é o próximo vídeo também que eu vou falar mais disso. Mas é uma fase já fora da casca mas que mantém a gema pode-se dizer assim que mantém a estrutura interna de nutrientes nutrientes anteriores que te deixavam vivo. Eles mantêm os nutrientes e vai para um processo de propagação de uma mesma situação só que agora não revestido por uma casca chamada quarta infância são chamadas de adolescência ou seja, você já é um adulto. Eu não gosto do termo adulto eu vou falar disso mais para frente. Eu não considero que adultos existem. Eu sei, polêmicas é estranho para falar disso. Eu não considero que existe adulto. Mas enfim existe a quinta infância e a sexta infância e vai embora. Mas adulto é uma coisa inconcebível para mim. Inconcebível. Não existem adultos na sociedade. só existem humanos que são seres frágeis excêntricos e confusos em grande parte do tempo. Na adolescência é a fase da confusão plena pelo corpo pelas transformações físicas principalmente pelas transformações físicas e pelas transformações sociais. Principalmente também pelas transformações sociais. Eu falei as duas principalmente da 50 e 50. Enfim é mais ou menos essa ideia. Acabar o vídeo. Por aqui ficou meio ruim esse vídeo. Eu falei que ia ficar ruim. Eu sabia que ia ficar ruim. Estou muito cansado. Quando estou com sono eu não consigo pensar e ficou... E todos os vídeos vão ser assim porque eu estou exausto o tempo inteiro. Vida de adulto entre aspas. Vida da sexta infância. Estou na sexta infância. Então é muito exaustivo a vida. E eu fico... Ah, não vai. As coisas não fluem bem. Nada flui bem. Nada flui bem mesmo. Tudo fica travado. Mas é isso. Pessoas, desculpa mesmo. Queria que fosse melhor. Queria que fosse mais coeso. Mas minha cabeça está toda bugada. E eu não consigo pensar com clareza. Não vai. Não vai mesmo. Esses pensamentos complexos e espontâneos exigem muito esforço de mim. Eu faço tudo no espontâneo. E quando eu não estou com uma energia decente ou uma situação contextual decente sai tudo uma porcaria. Mas é isso. Até mais, pessoas. Falou. Até uma próxima Filosofia Viva com a quinta infância. A quinta infância. Até mais, pessoas.